Todo mundo quer pegar no gansado seu leitão Todo mundo quer pegar no gansado seu leitão Seu leitão nasceu num ano em que acabou a escravidão Conheceu o doutor Alberto, o inventor do avião Pegou a gripe espanhola, viu o enterro do barão Andou de bonte de burro, votou em muita eleição Mais em nada, mais inteiro do que muito garotão De Oswaldo Cruz da Erajá é famoso, gansado seu leitão De Oswaldo Cruz da Erajá é famoso, gansado seu leitão Todo mundo quer pegar no gansado seu leitão Todo mundo quer pegar no gansado seu leitão Foi na guerra de quatorze, brincou na mão com o alemão Na segunda grande guerra, deu três tiros de canhão Na antiga praça onze, deu pernada de montão No tempo do velho estrela, foi chafé de lotação Mas ainda dá mais inteiro do que muito garotão Até neném vai gostar de brincar no gansado seu leitão Até neném vai gostar de brincar no gansado seu leitão Todo mundo quer pegar no gansado seu leitão Na Copa de 38, foi beck da seleção No fiasco de 50, passou mal do coração No ameno e no abacate, foi o fiscal de salão Saiu de porta machado, na cananga do Japão Mas ainda dá mais inteiro do que muito garotão Entra na fila, iaia, pra pegar no gansado seu leitão Entra na fila, iaia, pra pegar no gansado seu leitão Todo mundo quer 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 pegar Um canto lá no seu leitrão Todo mundo quer pegar